Hora de Viva Bartsen por aqui, a Viva Bartsen, é claro, está sempre mimando os seus clientes e nós tivemos o dia do cliente nessa semana que passou, Ana, o dia 15, dia do cliente, a gente ficou pensando e fizemos uma reunião com a equipe para saber como é que a gente ia premiar os nossos queridos clientes que já compraram com a gente ou que estão sendo atendidos pelos nossos clientes. E Lu, esse presente que vocês deram para os clientes, no dia do cliente, vai se estender até final de setembro? Vai se estender até final de setembro. Então a gente pode passar para os nossos telespectadores. Eu acho que sim. A gente está com uma super promoção nos estufados, quem já comprou para a gente, fez o seu projeto e agora está naquela fase de começar a comprar os complementos. Então um estufado, um banco, uma mesinha auxiliar, uma cadeira para home office, uma cadeira para sala de jantar. Nós temos todos em promoção com 50% de desconto. Então é uma premiação mesmo. É um super presente para os clientes. E no sofá verde do nosso showroom que a gente ama. Que é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar. Que é um sofá super lindo. A gente está com uma promoção nele. Com um catálogo de tecidos plus. E aí ele sai por R$ 3,960. E ele é lindo. A qualidade é maravilhosa. Ele tem dois e vinte. Esse tamanho de dois e vinte. Então ele compõe um ambiente. Ele fica muito sofisticado. O verde eu sou apaixonada. E a gente até estava comentando. Eu sigo o Maurício Arruda. Eu gosto muito do meu trabalho dele. E ele falava esses dias aí que o sofá verde e o azul é o novo símbolo. É verdade. Então a gente vai olhar as revistas de moda, de tendência e percebe que sim. Que faz muito sentido isso que ele está colocando. Porque está compondo vários ambientes. Até quando a gente visita aqui os decorados de Porto Alegre, das construtoras. Tem muito verde. A gente vê muito verde. Então está super em alta. Eu acho lindo o verde. Eu acho que traz um aconchego na casa. E acho que a gente tem que também ousar um pouco. Isso. Botar um pouco de cor. Eu gosto de cor. A cor traz personalidade, atitude. Eu gosto de cor. E é aquilo que a gente falava em um outro programa. Enjoou do verde. Se o sofá tem qualidade. Eu até vou jogar contra ele agora. Tu manda em uma boa estofaria e renova. E às vezes a gente compra estufados por aí. Que a gente pensa que está levando uma coisa. E que lá usa um, dois, três anos. Bota fora. A estrutura já não tem como nem mudar para uma estofaria. É verdade. E essa é uma característica aqui da Viva Bar. De trazer produtos de super qualidade. Porque por trás aqui dessa empresa. Tem pessoas maravilhosas. Que pensam no seu conforto. Em levar qualidade para a sua casa. E aí E aí E aí Obrigado.